Música Estamos aqui na nova cafeteria, padaria Pola Kitos em mais um quadro, cafezinho da Pola Kitos esse quadro que a gente criou juntamente em parceria com o Roger, com a Valer, com a Lagoa TV Música Ele simplesmente acontece, e acontece mesmo a gente conversa com funcionários, com pessoas que estão circulando não é um quadro combinado, não é aquela pauta que a gente vai atrás para falar sobre determinado assunto a gente vem no final da tarde aqui na Pola Kitos, vê quem está tomando um café e já aproveita para bater um papo, porque é assim que funciona a roda e o cotidiano dos cafés e é justamente querendo preservar essa naturalidade que hoje a gente encontrou e sem combinar absolutamente nada, apesar de eu gostar muito dessa figura foi candidato a vice-prefeito na última eleição é um grande intelectual, um grande empreendedor aqui na nossa cidade o Rafael Fernandes, que hoje estava tomando um cafezinho aqui e vai participar do nosso quadro, cafezinho da Pola Kitos Rafael Fernandes, primeiramente da tua visão como um empreendedor, como um grande empreendedor a tua visão de agora termos uma cafeteria, um lugar para sentar, para fazer uma reunião para dar aquela relaxada no final do dia, qual a tua opinião sobre esse novo prédio e esse novo empreendimento do Roger e da Valéria daqui, boa tarde primeiro eu te parabenizar pelo programa, parabenizar o Roger e a Valéria pela iniciativa de nos proporcionar um ambiente tão agradável com a qualidade de produtos e de serviços que a gente já conhece há muito tempo que é uma marca já aqui na cidade da família Pola Kitos e agora no novo endereço, num ambiente bem mais amplo, bem mais acessível aqui na cidade com espaço para que a gente possa desfrutar de bons momentos aí no final de tarde, tomar um café agradável sem dúvidas, os IP2 estão de parabéns e a nossa cidade ganha um espaço qualificado para cada vez mais a gente poder estar se dedicando aquilo que é a nossa vocação, que é o turismo e receber bem as pessoas, eu acho que Pola Kitos abrindo esse novo espaço, ele está investindo justamente nisso em receber bem as pessoas Essa questão que tu falas, Rafael, sobre o turismo ele está muito ligado à questão de como saber receber e prestar o serviço sabendo atender o tapense durante todo o ano é uma espécie de treinamento para quando se chega no verão que é justamente o ponto mais forte, mais alto do turismo a gente saber receber em Camacuã, por exemplo e tu tem tuas atividades profissionais também naquela cidade se fala muito do roxo, muito se fala do roxo se tornando até uma espécie de atrativo turístico da cidade é possível também através desse tipo de atendimento desse tipo de local, fazer turismo através desse atendimento, na tua opinião? É realmente surpreendente como tem crescido o roxo e como tem melhorado a qualidade passou assim de um estabelecimento que era muito focado em produtos verduras, hortifruti e grangeros para hoje é um dos melhores restaurantes da região e um espaço muito agradável de confeitaria também e eu acho que a diversificação desse serviço com uma qualidade cada vez maior faz com que a gente não precise buscar em outros centros como Porto Alegre, Pelotas, serviços de qualidade que a gente possa ter cada vez melhores opções aqui na região e sem dúvida, se o Tapense se sente bem o turista vai se sentir bem também com espaços qualificados que só venha contribuir para o desenvolvimento da cidade Eu acho que o Rafael Fernandes toca num ponto extremamente importante ficar aqui porque muitas vezes se a cidade não tem uma opção de café uma opção de lazer após o trabalho ou até mesmo final de semana, sábado e domingo o que acontece? Provoca em quem trabalha e que tem uma condição um pouco melhor vai até Camacuã, vai até Porto Alegre vai levar namorado, os amigos para passear, os pais e tendo esse tipo de atração é mais um elemento da cidade de Tapes em fazer o Tapense ficar aqui e fazer essa economia do lazer do serviço, do turismo rodar aqui dentro da cidade que também sempre foi um grande desafio aqui da cidade, né Rafael? Exatamente, fazer o dinheiro circular dentro da cidade que as riquezas que a gente gera aqui em Tapes possam circular na nossa economia Rafael, isso aqui é um objetivo de empreendedor ele está empreendendo a Polakitos era menor, vem para um espaço maior e agora tem 17 funcionários 17 colaboradores contratados gera emprego e renda aqui para o município na tua visão em cidades de pequeno porte para Tapes na tua visão de empreendedor e sendo um grande destaque na tua área ambiental quais são os principais desafios do empreendedor nos dias de hoje? Primeiro de tudo é se manter organizado para que possa vencer os tempos difíceis, né? Nós vivemos no Brasil e isso tem circunstâncias aqui em Tapes também de uma crise econômica que afeta o mundo como um todo e é nesses momentos que os empresários assim como o Polakitos tem que ao invés de se retrair e se queixar de uma fase difícil ele tem que buscar em inovação em iniciativas inovadoras procurar avançar, diversificar porque são nas grandes crises que aquelas empresas realmente fortes elas se consolidam, né? Então justamente no período de retração econômica o Polakitos tomar uma iniciativa como essa ele nos dá uma lição de que nós temos sim que ter segurança naquilo que a gente faz e buscar fazer cada vez melhor independente de crises sobressais que possam acontecer Rafael Fernandes no quadro Cafézinho na Polakitos Rafael, já tomou teu café já fez teu café da tarde a gente interrompeu ele aqui agora a gente se retira mas primeiramente te agradecendo pelo espaço pela disponibilidade em conversar conosco bater um papo sobre empreendedorismo que é uma área que eu sei que te agrada muito e esses desafios te movem muito na tua carreira profissional muito obrigado por ser mais um integrante aqui do nosso quadro Cafézinho na Polakitos que a gente vem analisa o Tapence vê quem está chegando vê quem vai sentar e a partir daí a gente coloca o nosso banquinho do lado e tenta puxar uma conversa para fazer o Tapence refletir e evoluir com as pessoas que circulam pelos principais pontos da cidade eu te agradeço e parabéns pelo teu trabalho valeu Rafael Fernandes em mais um quadro Cafézinho da Polakitos hoje com uma presença especial Rafael Fernandes para quem lembra da última eleição era candidato a vice-prefeito hoje desenvolve um excelente trabalho na área ambiental e é uma pessoa extremamente respeitada e qualificada aqui na nossa cidade hoje ele participou aqui do nosso quadro Cafézinho na Polakitos e a todos um bom sábado e um bom final de semana não esqueça hein pessoal tanto no sábado como no domingo funcionando normalmente a Polakitos então no domingo já está virando uma cultura na semana passada aqui já ficou completamente lotado não esquece no fim de tarde naquele domingo você que pega o carro para circular sai para dar uma voltinha a pé dá uma passadinha aqui tome um caputino coma um pão de queijo olha pessoal está em conta mesmo a gente passa dicas que são verdades se você for analisar eu tomei aqui agora um caputino dois pães de queijo e pode dar um close aqui na minha conta a gente não esconde não seis reais eu estou gastando seis reais então está em conta realmente para você que olha esse lugar está achando muito bonito e pensa que modificou alguma estrutura de preço está extremamente em conta isso que eu ia te perguntar Rafael o preço realmente está dentro do orçamento do Tapence com certeza e produto de qualidade principalmente está certo pessoal voltamos na próxima segunda-feira com mais uma edição do programa tchau melhore sua alimentação e tenha mais qualidade de vida marque agora mesmo a consulta com a nutricionista Letícia Almeida agendamentos ligações pelo WhatsApp 99695-0725 chegue no seu peso ideal com saúde e boa alimentação procure a nutricionista Letícia Almeida a padaria e confeitaria Polakitos agora está de casa nova vai ficar localizada na Avenida Assis Brasil um prédio amplo atendendo o Tapence com o mesmo carinho e com a mesma dedicação um novo prédio mas com o mesmo estilo e o mesmo carinho com os Tapences a partir de agora quem sofre com dores nas costas dores na coluna e dores de cabeça pode procurar o quiropraxista James Bauer ele está anunciando um novo consultório que vai funcionar diretamente no Pontal Center prédio ao lado do Parador Pub na rua do Ministério Público e do Fórum passe agora mesmo e marque uma consulta anote o telefone e o WhatsApp 996778480 o Ginásio do Arrozão agora trabalha com a modalidade de escolinhas escolinhas para futebol escolinhas para vôlei todas as idades você pode matricular o seu pequeno a partir de agora no Ginásio do Arrozão reservas pelo número ou o WhatsApp 98021 1912 o que é isso? 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 Legenda Adriana Zanotto